O lúpus eritamatoso é uma doença autoimune que faz com que as células de defesa da pessoa ataquem as suas próprias células sadias, provocando a inflamação nas articulações, na pele, nos olhos, rim, cérebro, coração ou pulmões, não sendo um tipo de câncer. Geralmente, os sintomas do lúpus vão surgindo após o nascimento, mas em alguns casos pode surgir anos mais tarde devido a uma infecção ou o uso de alguns medicamentos, ou até mesmo devido à exposição exagerada ao sol, por exemplo. Embora o lúpus não tenha cura, existem alguns tratamentos que ajudam a aliviar os sintomas e evitar que eles reapareçam. É recomendado ser acompanhado por um médico hematologista. Os principais sintomas estão listados agora que eu fiz e quero que você preste atenção no passo a passo. Vamos ver. Se você tiver um desses sintomas, pode ser que seja lúpus. Se você tiver mancha vermelha em forma de asas de borboleta no rosto, sobre o nariz e maçãs do rosto, várias manchas vermelhas na pele que descamam e cicatrizam, deixando uma cicatriz ligeiramente mais baixa que a pele, manchas na pele que surgem após a exposição da luz solar, pequenas feridas doloridas na boca ou dentro do nariz, dor ou inchaço em uma ou mais articulações, episódios de convulsões ou de alterações mentais sem causa aparente. Esses sintomas variam em cada caso, dependendo dos órgãos afetados. Por isso, pode ser difícil diagnosticar a doença, especialmente porque apresenta sintomas que podem indicar outra doença. Os sintomas podem aparecer rapidamente ou ir se desenvolvendo ao longo do tempo, podendo se tornar permanente, mas geralmente melhora com o devido tratamento. Como é feito o tratamento do lupus? Ele varia de acordo com os sintomas manifestados pelo paciente. Por isso, é aconselhado consultar um médico especialista de acordo com o tipo de sintoma e o órgão afetado. No entanto, os tratamentos mais utilizados em casos de lupus são os remédios anti-inflamatórios, os remédios anti-malários, remédios corticoides e remédios hominossupressores. Alguns remédios podem ter efeitos colaterais que afetam os olhos, causando dor, vermelhidão e inflamação. E se isso acontecer, o médico pode avaliar se existe a possibilidade de trocar o medicamento por outro semelhante que não tem esses mesmos efeitos colaterais. Como a alimentação pode ajudar? Os alimentos adequados são os alimentos anti-inflamatórios, como salmão, atum, bacalhau, cavalinha, sardinha, chá, alho, aveia, cebola, brócolis, couve-flor, repolho, abacate, laranja, limão, tomate. Além disso, é também recomendado que invista nos alimentos orgânicos e integral e beber bastante água, todos os dias. Quais são os principais tipos de lupus? Os principais tipos de lupus são divididos em três categorias, que é o lupus eritematoso sistêmico, que provoca inflamação em vários órgãos do corpo, especialmente o coração, rins e pulmão, provocando diferentes sintomas de acordo com os locais afetados. Tem o lupus discoides, que causa os surgimentos de lesões apenas na pele, não afetando outros órgãos. Porém, alguns pacientes com lupus discoides podem apresentar evolução da doença para lupus sistêmico. Tem o lupus induzido por medicamentos. É uma inflamação temporária da pele que surge devido ao uso de determinados remédios. Embora apresente sintomas semelhantes ao lupus, esse tipo desaparece quando se deixa de utilizar os medicamentos, deixando a pessoa aí curada. O que causa o lupus? Esta é uma doença autoimune que normalmente é causada por mutações genéticas, que ocorre durante o desenvolvimento do feto no útero. Por isso, é muito comum o surgimento de sintomas durante a infância. No entanto, é possível nascer sem a doença e desenvolver os sintomas apenas durante a idade adulta, devido a fatores que podem provocar a doença, como a exposição ao sol, infecções ou uso de medicamentos, como antibióticos ou remédio para a pressão alta. Mas como proteger a pele? Quando o lupus provoca feridas e manchas no corpo, a pele fica mais sensível a queimaduras e lesões provocadas pelo sol e raios UV, o que aumenta as chances de câncer de pele. A melhor forma de se proteger é cobrir a pele afetada e evitar a exposição ao sol. Usar o protetor solar diariamente, ainda que não faça sol, procurar usar chapéu, óculos escuros e roupas que cubram a pele. São ótimas formas de evitar que as lesões favoreçam a instalação do câncer de pele. Espero muito que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Deixe a sua pergunta e essa dúvida nos comentários. E até o próximo Artrite Rematoide, muito além das juntas. Tchau, tchau! Olá, pessoal! Boa noite! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Artrite Rematoide, muito além das juntas. Vocês estão tudo bem com vocês? Tá tudo bacana? Deixe a sua opinião aí em relação ao vídeo, em relação ao lupus. Você já foi diagnosticado com lupus? Já teve suspeitas, sintomas? Deixe aqui nos comentários. Deixe a sua opinião aí sobre o vídeo. Gente, primeiramente pedindo desculpa por não ter postado o vídeo na sexta-feira. E a live no domingo não houve, porque eu tô tendo crises aí por conta da Artrite, tá? As minhas crises estão muito intensas ultimamente. Então, eu tô procurando repousar um pouco mais. Mas prometo que eu sempre vou postar aqui. Sempre que eu puder, vocês vão estar aí tendo conteúdo sim, tá, gente? Gente, não, eu não sei, não posso, é, não posso prometer que seja todo dia, não tenho certeza. Mas se eu puder fazer todo dia, eu vou fazer. Se eu puder fazer a live, vai haver a live, tá, gente? Só tô pedindo desculpa mais uma vez por conta aí de não ter tido conteúdo na sexta-feira e a live também no domingo, tá? Eu tô procurando aí me recuperar por causa do tempo também, também porque eu preciso, pra quem me acompanha aí desde o começo, eu preciso aí tá trocando as medicações, tá passando com o meu médico pra ele tá fazendo aí a avaliação, tá bom? Então é isso, tá, gente? Desculpa aí o jeito que eu estou toda desgranguelada, tá? A gente, quando tá nessas crises, a gente fica cada vez assim mais largada. Mas aos poucos eu tô ficando um pouco melhor, tá, gente? Só pra não alarmar tanto vocês, tá? Um beijo no coração de todos vocês. Vamos deixar bastante like, vamos comentar o vídeo. E se você é a primeira vez que tá vendo aqui, se inscreva se você gostar do conteúdo, tá bom? E aqui embaixo vai estar as redes sociais do Artrit, pra quem quer participar. Tem o grupo do WhatsApp, tem o Instagram, o Facebook, que tem o grupo e a página. E tem outras redes sociais aí que você pode tá me encontrando, tá bom? Como sempre, todo final de vídeo, eu procuro ler os comentários, gente. Lembrando que eu deixo lá o coraçãozinho, por conta aí da minha dificuldade de digitar nos comentários. Então eu respondo no final dos vídeos, tá bom? Deixa eu ver aqui quem eu vou ler aqui. Rapidão. Gente, se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, vocês deixam aqui nos comentários também, tá? Quero mandar um beijo pra Gilmara Moraes de Carvalho. Beijo, Gilmara, que ela comentou na artrite hematóide, direitos e auxílio-doença, que ela falou, eu nunca consegui, um dia sequer receber. Eles falam que tem que tratar. Infeliz, já me queimei, já me cortei, quebrou, já quebrei muitos copos, não dirijo mais porque dói todas as mãos, não consigo trabalhar porque trabalho com salgados e não consigo fazer mais nada, não sei mais o que fazer. Pra ajudar, o meu médico é péssimo, não ajuda em nada e não dá nem um laudo que convença isso, porque pago há mais de 10 anos a preveder. Não você tem todo o direito de maura. O seu médico, ele tem todo o dever de te dar um laudo médico, constatando a sua incapacidade. Não desiste, tá? Se for o caso, troca de médico, pega todos os seus laudos, pega todos os seus exames, pra que você possa estar dando entrada aí. Se você já tem mais de 10 anos de contribuição, você tem direito a dar entrada ao seu auxílio-doença, tá bom? Não vai desistir por conta desses pequenos aí que acabam tentando desanimar, tá bom, Gilmara? Beijo pra você aí, força aí, tá? E ela comentou também no vídeo a respeito do direito do auxílio-doença, ela falou que esses peritos acham que não tem mãe, pai, avó, não tem família. Esse sem noção, quem vê, pensa que eles vão pagar pra nós. Verdade, a gente fica revoltada aí por conta de tudo isso mesmo, Gilmara. Eu entendo, você parece que eles são os robôs, eles não têm sentimentos. Você pode ir se arrastando, você pode ir fazendo o que for, que eles parecem que não têm sentimentos. Mas força aí, Gilmara, tomara que você consiga. Você tem todo o direito, não desanima não, tá? Beijo. Obrigada aqui pelo seu desabafo, por você comentar aqui, tá, meu amor? Beijo pra você. Vou ver mais um aqui. Um beijo pra Anne Marques, que ela comentou no vídeo que não queria aceitar kit artrite, que é os vídeos que eu faço toda sexta-feira das pessoas que mandam a sua história, mandam a sua força, a sua superação em relação à artrite. Outro desabafo aí. Se você também quer fazer isso, você pode mandar pra mim. Aqui embaixo tem as redes sociais que você pode mandar. Se você utiliza e-mail, você pode mandar por e-mail, por carta, ir no Instagram, no Facebook, no meu WhatsApp particular, ou no grupo do WhatsApp também. Você fica à vontade aí, tá? Ela falou, essa doença acabou com a minha vontade de viver. Não pode, Anne. Eu sei o quanto é ruim. A gente fica bem desanimada. Mas não, meu amor, você é linda, maravilhosa e Deus te ama acima de tudo, tá? Eu sei que tem horas que a gente fica assim, eu também fico assim. Mas se é só por alguns segundos aí, depois eu penso. Ela pode me derrubar, mas ela não me vence. Tá bom, Anne? Beijo. Vai lá pro grupo do WhatsApp e participa lá. Pra você ver. Tem pessoas que dão um apoio muito grande pra gente. Pessoas que passam pelo que você passa. E mesmo assim, tão ali dando apoio, tão dando força. Tá, Anne? Beijo pra você. Vou ler só mais um. Mais um comentário. Mais uma, né? É... Acho que foi numa live que eu fiz que a artrite causa fadiga. Que é a Nisse Lopes. Beijo, Nisse. Tudo bem? Que ela falou assim. Eu sofro, tenho uma artrite reumatória há 18 anos. Tenho também fibromialgia. Força aí. Tá bom? Força aí. Beijo, Nisse. Obrigada por você compartilhar aqui, tá? Não é fácil a gente aceitar. Não é fácil a gente tá contando, tá desabafando. Mas saiba que aqui você tem... Deixa eu só guardar meu óculos. Aqui você tem uma pessoa que passa pelo que você passa. E eu procuro dar toda a força, todo o apoio que eu puder, tá? Então é isso, gente. Deixa sua opinião aqui sobre o vídeo sobre lúpus. Se você conhece alguém que foi diagnosticado, que tem, mostre o vídeo, tá? Amanhã eu volto, se Deus quiser, com mais um artrite reumatóide. Muito além das juntas. Muito obrigada mais uma vez pelo carinho. E eu volto amanhã. Beijo. Tchau, tchau.